Hoje eu vou falar sobre o Apple Watch, porque de tudo que você acha que ele faz, se você tem um ou então se está pensando em ter um, ele não mostra somente as horas, ele faz muito mais do que isso e te ajuda em muitas situações do seu dia a dia. Hoje eu vou falar de quatro truques do Apple Watch, só que antes aproveita esse momento para se inscrever no canal e receber todas as notificações assim que um novo vídeo sair. Sabe como? Clicando também no sininho. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Primeiro truque. Na verdade esse não é um truque, é uma super utilidade. Tudo que eu vou falar é uma utilidade. Então vamos lá. O primeiro de todos, para começar com uma super dica, é porque o Apple Watch, além de mostrar as horas, ele faz também o monitoramento do seu batimento cardíaco. Isso é super importante, porque além de você ver o seu batimento, o Apple Watch tem uma funcionalidade que ele percebe que você está em repouso e caso o seu batimento cardíaco passe do que você definiu, eu vou te mostrar como é que faz isso, ele vai te avisar. E assim, existem vários relatos, inclusive, de que o Apple Watch já salvou vidas por causa disso. Então, primeira funcionalidade super útil do Apple Watch é porque ele é um monitor cardíaco para você. Para configurar o batimento cardíaco em repouso, o limite, você vai fazer o seguinte, abre o aplicativo Watch, vai deslizar para baixo até encontrar batimentos. Toca nele. Aqui, aqui tem batimentos elevados, inclusive tem um texto explicando sobre o batimento cardíaco em repouso e se alerta. Você toca em batimentos elevados e escolhe o seu batimento cardíaco. Segundo truque. Sabe aqueles momentos que você está em uma multidão? Por exemplo, você está em um parque ou então você está em um cinema e os seus amigos chegam depois e perguntam, onde você está? Aí eu começo a ver o pessoal levantando o iPhone para colocar a lanterna ou então fica assim. Só que com o Apple Watch você vai fazer isso facilmente. Eu até brinco nas minhas viagens que eu sou guia turística e eu não preciso de bandeirinha. Sabe por quê? Tem uma funcionalidade no Apple Watch que você pode definir uma lanterna e que ele fique piscando. Aí, simples assim, você levanta o seu braço e pede para a pessoa, olhe que você vai me achar. Todo mundo hoje me identifica assim. Chega no lugar, olha aí quem está com o Apple Watch piscando que é o Marinho. Simples assim. Para ativar a lanterna, o que é que você vai fazer? Estou aqui com o meu Apple Watch na tela do relógio. Eu vou deslizar o meu dedo de baixo para cima e aqui eu tenho o símbolo da lanterna. Toco nele e se eu deslizar lateralmente da direita para a esquerda, ele vai ficar piscando. Toco para confirmar que eu quero essa identificação e assim a Siri ativa também. Eu não quero a Siri. O meu Apple Watch vai ficar piscando. Eu levanto o meu braço nesse momento e qualquer pessoa vai ver uma tela piscando. Terceiro truque. Brincar de Power Rangers com o seu Apple Watch. Por exemplo, lembra aquela cena que todo mundo faz assim? É hora de morfar! Aí, tchum! Hora de morfar! Dracãozor! Bastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sobe! Tiranossauro! É! Estamos prontos para entrar em ação! Seis lutando juntos contra o mal! Impedido! Lembram? Todo mundo lembra disso, né? Senão, não é possível, hein? Pô, não é possível. Certo? Pronto. O Apple Watch, o que é que acontece? Você sabe que se estiver conectado com o seu iPhone, o seu Apple Watch vai receber a ligação quando o seu iPhone tocar. E aí, você tem a possibilidade de atender essa ligação através do seu Apple Watch. Isso pode parecer brincadeira, eu até fico brincando. Ah, a gente brinca de Power Rangers, só que é super útil. Existem situações que você olha, ah, deixa eu dar um alô aqui rapidinho. Porque você imagina que vai ser uma ligação super rápida. E aí, você pode atender, como eu falei, no seu Apple Watch. Mas, durante a ligação, você percebe que vai demorar mais um pouco. Você não vai ficar assim, tanto tempo de Power Rangers. Vai ficar no Viva Voz. Outra pessoa também pode escutar. E aí, você pode passar. Essa ligação que você atendeu no seu Apple Watch, pode passar para o seu iPhone. Não precisa pedir para a pessoa, ligue aí de novo que eu vou atender novamente. Não precisa. E eu vou te mostrar como. Para atender, você toca no botão verde. Oi, Edu. Oi, ei. Vamos almoçar. Eu estou mais de fome. Então, onde é que a gente vai almoçar? Vamos almoçar mesmo. Não. Aí, você percebe, nesse momento, que a conversa vai demorar um pouco mais. Como é que você atende agora? No seu iPhone, você passa a ligação do seu Apple Watch para o seu iPhone. Eu vou desbloquear o meu iPhone. E, aqui em cima, você fica com a ligação. Como, nesse caso, eu estou no iPhone X, está no canto superior esquerdo. Só que, se você estiver em qualquer outro modelo de iPhone, vai mostrar na barra superior. Basta você tocar nela e, assim, a minha ligação já passou automaticamente para o meu iPhone. Tá. Eu te ensinei como é que você atende a ligação através do Apple Watch. Mas, aí, você me fala. Marília, e se eu não quiser atender? Meu Apple Watch fica insistentemente tocando ou, então, vibrando no meu pulso. E eu não quero isso. Eu quero, simplesmente, não atender aquela ligação. Muitas pessoas olham e tocam no símbolo vermelho para você desligar aquela ligação. E, aí, a outra pessoa do outro lado recebe que a ligação foi interrompida. Se você, simplesmente, quer que o seu Apple Watch pare de tocar ou, então, de vibrar, você vai fazer o movimento mágico. Observe só qual movimento mágico. Tocou, você vai fazer isso. Simples assim. O seu Apple Watch vai parar de vibrar. A outra pessoa vai ficar ainda, o telefone está chamando. E o seu Apple Watch não vai mais te incomodar. Para não atender a ligação e o seu Apple Watch parar de vibrar ou tocar, basta você fazer esse movimento. Viu como o Apple Watch faz muito mais do que simplesmente te mostrar as horas? Ele é muito mais do que um relógio. E olha que você somente viu quatro funcionalidades que eu fui um pouquinho mais além. Viu que o seu Apple Watch pode te ajudar tanto na parte de saúde, monitora o seu batimento cardíaco e também em várias situações práticas e usuais do seu dia a dia. Se você está naquela dúvida do que é que o Apple Watch faz, descobriu um pouquinho. E também compartilhe com seus amigos que estão na dúvida ou, então, que possuem um Apple Watch para que eles passem a utilizar cada vez mais. Eu sou Marília Guimarães e por hoje ficaremos por aqui. Eu sou Marília Guimarães e por hoje ficaremos por aqui.